O que os olhos não veem O que o meu coração não sente É no brilho de um olhar Que se entrega ao coração Coração, quando fala mais alto Faz a gente se entregar Faz a gente acreditar Faz o sonho acontecer O que os olhos não veem O coração não sente Eu não sei como explicar Quando vi acontecer Descobri os mais lindos mistérios Nesse olhar que me seduz Nesse olhar que me conduz E é mais forte do que eu Tenho poder de envolver Brilho do sol que ilumina Tenho poder de conquistar Magia que me domina O que os olhos não veem O coração não sente Eu não sei como explicar Eu não sei como explicar Quando vi acontecer Descobri os mais lindos mistérios Nesse olhar que me seduz Nesse olhar que me conduz E é mais forte do que eu Tenho poder de envolver Brilho do sol que ilumina Tenho poder de conquistar Magia que me domina Tenho poder de envolver Brilho do sol que ilumina Tenho poder de conquistar Magia que me domina Tenho poder de conquistar A CIDADE NO BRASIL